Bom, este é o meu primeiro show de 2014 e eu resolvi brindar os baianos com um convidado ilustre, ninguém menos do que Flávio Guimarães, o maior referência da gaita diatônica e cromática no Brasil, integrante do grupo Blues Etílicos. Veio aqui hoje para Salvador, hoje dia 16 de janeiro de 2014, é o nosso primeiro encontro com o público baiano. E a gente está sendo acompanhado, eu e o Flávio Guimarães, eu e o guitarra Flávio Harmonica, Otávio Américo no contrabaixo e Rene Almeida na bateria, que são integrantes da Mojo Blues Band. E trazemos como convidado hoje o meu filho Caçula, o guitarrista e cantor, compositor, Eric Asmer. Então tudo leva a crer que será uma grande noite, fizemos um ensaio ontem bem vibrante, o repertório bem acertado para o público do Portela Café. Acho que estamos gravando tudo em multipista, gravando também as imagens, um registro, para que as pessoas que não tiverem chance de estar aqui hoje presentes, possam ter uma ideia do que nós estamos aprontando para esse ano de 2014. E a intenção da gente é trazer um convidado de fora, um grande nome nacional do bolso, a Salvador, e com a nossa banda local se juntando a gente e transformando tudo numa grande festa. Música 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 Música